Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor meus irmãos, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de nos conceder a maravilhosa benção de estarmos na sua presença e a Ele emprestarmos toda honra, toda glória e todo louvor. Meus irmãos, é uma satisfação e uma alegria muito grande poder esta noite cooperar com esta linda festa, com este abençoado congresso da uma década. Portanto, antes de continuar, eu quero glorificar a Deus e agradecer a Deus, cumprimentando o nosso querido patriarca, nosso querido pastor, pastor Sebastião, a família, agradecendo pela liberdade de nos deixar assumir a tribuna aqui do grande templo. Eu sou portador das saudações, dos cumprimentos do nosso querido pastor, presidente ali da Assembleia de Deus, do Belezinho, em São Paulo, também presidente da nossa Convenção Geral do Brasil, que é o nosso querido pastor José Wellington Bezerra da Costa. Também deixar aqui a saudação do meu pastor setorial, lá da cidade de Itapcirica da Serra, ao pastor Miguel Antônio, ao pastor Sebastião e a todo o corpo docente de obreiros aqui em Cuiabá, região e a todos que estão presentes. Saudações da minha esposa, dos meus filhos, a toda a igreja aqui em Cuiabá. Meus irmãos, eu quero glorificar a Deus e aqui eu vou passar uma quinta marcha para nós ganharmos tempo, agradecer a Deus aos mais diversos amigos que fizemos aqui em Cuiabá, companheiros de ministério, pessoas que adotaram o nosso ministério. Agradecer a Deus pela vida do pastor Francisco Fernando, que é um pai, foi a primeira igreja que eu vi em Cuiabá, lá no setor Alphaville. Pastor Gilmaní de Oliveira, que sempre também nos recebe lá. Pastor Savoia. E a todos os pastores aqui que têm nos recebido. Meus irmãos, queremos glorificar a Deus pela vida do superintendente da ONU DECRE, que é uma pessoa que eu passei a amar por demais e ser o intercessor dele. Que é o pastor Rogério dos Anjos, que Deus continue abençoando. Muito obrigado pela oportunidade, pela sensibilidade espiritual de poder abençoar o nosso ministério, e nos incluindo nesta programação. A cantora Elane Martins, Deus continue conservando essa unção e graça sobre a sua vida. Meus queridos irmãos, eu estou certo que em 40, 45 minutos, Deus pode balançar este lugar de glória pela sua palavra. E eu não vim de São Paulo brincar de ser pregador. E eu sei que você também não veio aqui brincar de ser adorador. Nós viemos aqui para uma grande batalha espiritual. E nada e ninguém vai nos tirar dos propósitos de Deus. Queridos irmãos, uma decre. Eu quero perguntar, cadê os crentes que ainda andam com a Bíblia? Não tem vergonha da Bíblia? Trouxe a Bíblia? Levante a sua Bíblia sim. Deixa eu ver quem trouxe. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu João. No capítulo 2. Evangelho que escreveu João. Capítulo 2. Eu gostaria que você dobrasse a sua atenção. Dobrasse a sua comunhão com Deus agora. Se tem alguém do seu lado sem Bíblia, se aproxima dele. Você que está sem Bíblia, pegue uma carona com alguém aí. Deus vai falar poderosamente. João capítulo de número 2. Também cumprimentar aqui as autoridades constituídas e que estão presentes. Deus abençoe. João Dores. Os que acharam, dê um bravo dizendo amém. Amém. Está escrito assim. No terceiro dia houve um casamento em Canar da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho. A mãe de Jesus lhe disse. Não tem mais vinho. Acabou o vinho. Respondeu-lhe Jesus. Mulher, que tenho eu contigo. Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes. Fazem tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma cabiam duas ou três metretas. Disse-lhe Jesus. Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Então lhes disse. Tirai agora. E levai ao mestre Sala. E eles levaram. E logo que o mestre Sala aprovou a água transformada em vinho. Não sabendo de onde viera. Se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o noivo da festa. E disse. Todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando o povo já bebeu bem. Então coloca-se o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Este foi o primeiro dos seus sinais miraculosos. Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Amém. Quantos podem agradecer a Deus por esta palavra. Queridos irmãos. O Manecre. Todos os jovens. Prestem bastante atenção. Nós estamos diante de um dos muitos milagres que Jesus realizou em seu ministério terreno. E este fora provavelmente o primeiro milagre público de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para começar o seu ministério. Ele escolhe uma cidadezinha. Com menos de 3 mil habitantes. Chamada Caná da Galileia. Para realizar o seu primeiro milagre. Ele escolhe uma festa. E esta de casamento. E como seu primeiro milagre. Ele escolhe transformar água em vinho. E tudo isso como base de introdução. É significativo. Ele não começou por Jerusalém. A capital. Ele também não quis começar por Cafarnaum. A maior cidade da Galileia naqueles dias. Mas ele quis começar por uma cidadela. Por um vilarejo. Por uma cidadezinha. Ele quis começar por um lugar pobre e desconhecido. Haja vista. Que Caná da Galileia. Só nos é conhecida. Porque Jesus fez esse milagre na festa daquele casamento. Porque senão. Nem conheceríamos Caná da Galileia. E também. Ele poderia ter feito o seu milagre. Em uma outra festa. Em uma outra comemoração. Em um outro lugar. Mas ele escolheu a festa de um casamento. Como que abençoando. E confirmando. Essa poderosa instituição. Chamada casamento. Por isso que jovem Dalmadecre. Não pode ficar sem casar. E também não pode ficar ficando por aí. Um e com o outro. Porque Deus tem uma bênção. Para o casamento. O projeto que Deus tem para você. É um projeto família. E um projeto de salvação. Por isso eu quero profetizar sobre a Almadecre. Vai ter jovem que vai gostar agora. Esse ano. Você casa em nome de Jesus Cristo. Ou pelo menos noiva. Mas se mexa. Porque casamento. É bênção de Deus. Até porque. O projeto família. O projeto casamento. É um projeto que antecede. O próprio projeto igreja. Porque antes. Antes de inaugurar. A igreja na terra. Ele fez Adão. E Eva. E Eva. No Edre. E portanto. Jesus. Vai realizar o seu primeiro milagre. Nessa festa de casamento. E o que é que ele vai fazer. Ele vai transformar. Água em vinho. Meus queridos pastores. Eu fico olhando para esse texto. Uma década. Meus irmãos. E fico pensando. Por que é que Jesus começou logo transformando? Por que é que Jesus não começou ressuscitando? Por que é que Jesus não começou seu ministério levantando paralítico? Por que é que ele não começou seu ministério dando audição a surdo e visão a cego? Por que é que ele não começou seu ministério expulsando o demônio? Por que é que ele não começou seu ministério purificando o leproso? Se alguém perguntasse para mim. Pastor Leonardo. Qual vai ser o primeiro milagre do seu ministério? Eu não teria dúvida em responder. Eu já ia dizer para alguém que me perguntasse. Meu primeiro milagre vai ser ressuscitar o Lázaro. Ou ressuscitar o único filho da viúva de Nair. Ou ressuscitar a filha de Lázaro. Por que ressuscitar o morto? É muito mais surpreendente. Mas Jesus não começou ressuscitando. Nem purificando, nem expulsando o demônio. O primeiro milagre de Jesus foi transformação. Foi transformar água em vinho. No começo do seu ministério. Jesus já estava transmitindo uma mensagem. E a mensagem é esta. É para isto que eu vim. Eu vim em primeiro lugar para transformar. Não tem sentido cura. Se não tiver transformação. Não tem sentido receber carro. Se antes não receber transformação. Não tem sentido ter dinheiro no banco. Se não for transformado primeiro. O primeiro milagre Jesus disse. É transformar. Porque aqui em Caná. Eu começo transformando água em vinho. Mas a partir da cruz. Eu transformo as pessoas da água para o vinho. Coloco lá no grande templo em Cuiabá. Coloco para cantar na uma debre. Coloco para pastorear. Coloco para ser ofreiro. Coloco para sentar naquele templo quente. Mas que o coração também vai estar quente. Para dar glória ao meu nome. E por isso meu irmão. O primeiro milagre da tua vida. Não foi cura. O primeiro maior milagre da tua vida. Foi ele te transformar. Sabe por que você está aqui? Porque você foi transformado. Da água para o vinho. Tem gente que está me ouvindo aqui. Que não valia um centavo furado. Mas está aí basicamente chorando. Falando em línguas estranhas. Sentindo a presença de Deus. Batendo no pé dizendo. Eu sou cidadão do céu. Não valia nada. Mas agora o meu destino é a Nova Jerusalém. E é por isso que estamos aqui. Porque um dia. A trompeta vai tocar. O céu vai se abrir. E nós vamos ouvir o alarido do céu. E essa igreja que foi transformada. Vai subir para a glória. Pode não ter carro. Pode não ter casa. Pode não ter dinheiro. Pode estar enfermo. Mas é transformado. E capeta não te segura na terra. É daqui para o céu. Cadê os transformados? Levante aqui a mão comigo assim. E agradeça. Porque você foi transformado. Sabe por que você fala em línguas estranhas? É porque você foi primeiro transformado. Sabe por que você é pastor? Porque primeiro você foi transformado. Sabe por que você é pregador? Porque primeiro você foi transformado. Sabe por que você é cantora? Porque primeiro foi transformado. Sabe por que que canta aí na uma década? Porque primeiro foi transformado. Sabe por que o mundo não te entende E acha uma loucura Um bando de crente Se ajuntar num templo como esse Num calor como esse Mas não para de gritar, não para de adorar O trânsito lá fora O povo acha uma loucura E alguém diz, esses crentes são doidos E eu vou dizer um negócio Somos doidos por Jesus mesmo Porque fomos transformados Nada Xandaraia Esquece o calor Porque o fogo do Espírito é maior Levanta as tuas mãos para o céu assim Esquece que está calor dentro desse lugar Agradeça a Deus por 30 segundos Que você foi transformado Abre a tua boca Quem tem glória vai dando glória Quem tem aleluia vai dando aleluia Toma aí Satanás Esse aí nunca mais volta para o Egito Esse aí Satanás nunca mais pisa na cabeça dele Esse aí nunca mais pula carnaval Sai para lá capeta Nós fomos transformados Quem foi? Quem foi? Na galeria quem foi? Na uma década quem foi? Agradeça Agradeça de alguma forma Se quiser pular pula Se quiser gritar grita Se quiser dar glória Dá glória Se quiser gritar grita Alguém que está do teu lado pode não entender Mas você sabe de onde Deus te tirou Encarra amar-se Emana a cacete ao menefar Está ficando gostoso esse lugar Aleluia Está caindo uma virtude sobre a nossa cabeça Nesse lugar Oh meu Deus do céu Jesus chegou naquela festa de casamento Para transformar a água Em vinho E como toda boa festa de casamento Os irmãos bem sabem Pastor Rogério Estão comendo e bebendo E conversando e cortejando os noivos Pastor Samuel A alegria dos noivos Eu nem preciso falar Porque eles estão radiante de alegria Afinal de contas É o dia do casamento deles Para entendermos a veracidade Do ministério Do comércio E do primeiro milagre de Jesus Temos que entender Como É A configuração É a logística desse casamento Temos que entender Que o que temos aqui Não é uma festa de três Quatro Cinco horas Que logo se acaba O que temos aqui É uma festa de casamento judaico Portanto é sete dias de festa É uma semana de comemoração E quando eu digo que eles eram cortejados Eu estou dizendo literalmente Porque o costume dizia Que os noivos deviam ser tratados Durante uma semana Como rei e rainha Agora o que eles mais querem É aproveitarem essa semana É aproveitarem esses sete dias Sabem por que? Porque eles sabem que depois desses sete dias A vida segue dura De trabalho árduo E tinha uma vida difícil Uma palestina daqueles dias Por isso eles estão dizendo Nada e ninguém pode roubar nossa alegria nessa semana Porque essa festa vai ser um sucesso Essa festa vai ser impecável Até porque Superdiciosos que são judeus A festa de um casamento Tinha que começar bem E terminar bem E terminar bem Porque eles diziam Se a festa começar mal O casamento também vai seguir mal Se a festa começar bem Se a festa for um sucesso O casamento também vai ser um sucesso Por isso essa festa aqui Tem que ser uma festa impecável Não pode faltar nada Não pode sair nada dos seus devidos lugares E portanto a festa começa Tem muita comida Tem muito vinho Até porque Quem conhece a cultura dos judeus sabem Que eles fazem festa Para dar e para sobrar Para não correrem o perigo De caírem nessa superstição E viverem amargurados Com aquela incerteza De que se o casamento está confirmado Ou não está confirmado E portanto Tem muita comida Está tudo organizado Mas o texto que nós lemos essa noite Fala-nos a partir do terceiro dia da festa E quando é o terceiro dia da festa Alguma coisa começa a sair do lugar A festa vai se enveredando Para um momento trágico A festa vai se enveredando Para um momento traumático e vergonhoso Porque a Bíblia diz que o vinho Da festa Acabou E se tinha uma coisa Que não podia ter faltado Jamais Era exatamente o vinho Porque o vinho Para eles É o símbolo maior Da alegria Então se acabou o vinho Acabou a alegria Se acabou a alegria Acabou a festa Se acabou a festa Não tem mais sentido Continuar ali Os convidados Vão se levantarem E vão ir embora Vai ser uma tragédia Se os noivos ficarem sabendo Eles vão dizer assim Nosso casamento não foi confirmado Porque acabou o vinho Logo no terceiro dia Já deu tudo errado Mas graças a Deus Que Jesus está presente E para eu não ficar falando de vinho aqui Deixa eu abrir um parênteses Para darmos glórias aqui Porque Jesus É o nosso vinho Ele É a nossa alegria E se acabar ele Acaba a alegria Esse lugar só tem sentido Porque essa alegria está aqui Ele está presente aqui Você não está dando glória Para pregador Você não está dando glória Para cantor Você não está dando glória Para pastor Você está dando glória Sabe por quê? Porque você sente Uma alegria intrínseca na alma E você não consegue Ficar de ponta fechada Porque aqui tem essa alegria Quem é que sente A presença desse Jesus? E portanto A festa vai ser uma tragédia E de repente Os irmãos têm que entender Que nem todos sabem Que o vinho tinha acabado Os convidados no geral Não sabem Os noivos também não sabem Pelo texto Somente uma É sabedora De que o vinho tinha acabado Quem é ela? Maria A mãe de Jesus E não me pergunte Como ela descobriu Eu só sei lhe dizer Que ela estava Antenada Ligada na festa Ela percebeu Não tem mais vinho Acabou o vinho Sabendo ela De toda essa tragédia Que envolve A falta de vinho Ela sai correndo E para onde que ela sai correndo? Para fazer milagre? É claro que não Ela sai correndo Em direção daquele Que pode fazer o milagre Ela sai correndo Em direção do filho E quando ela sai correndo Em direção do filho E quando ela sai correndo Em direção de Jesus Ela vem de lá Para cá gritando Acabou Acabou Jesus olha para ela E diz Acabou o quê? Acabou o vinho Eu quero que os irmãos entendam Que quando Maria Vem de lá para cá Dizendo assim Acabou o vinho Ela não está falando Somente de uma bebida Ela está falando Que acabou a alegria Que acabou a festa E alguns escritores Pretendem pensar Que Maria está olhando Para Jesus E dizendo assim Acabou Não tem mais E acabou a festa De uma vez por todas Levanta Jesus E vamos embora Quando ela insinuou Que Jesus deveria ir embora Jesus olhou para ela E disse Mulher Que tenho eu contigo Ainda não é Chegada A minha Hora Ou seja Ele está dizendo Não é chegada A minha hora De começar meu ministério E muito menos De ir embora Ainda não é chegada A minha hora Porque ele está dizendo Para Maria Acabou para você Para mim Só está começando A festa O vinho Acabou para você Para mim O melhor vinho Vai vir a partir de agora Meu Deus do céu Quando você pensa que acabou Acabou para ele Só está começando Quem disse que seus sonhos Só está começando Só está começando Oh meu Deus do céu Levante a tua mão Que eu vou profetizar Em nome de Jesus Levante a tua mão Bem alto Porque assim Diz o Senhor Alguém pode ter dito Que acabou Mas Jesus está te dizendo Vai começar É agora É em 2016 Que vai começar Mas pastor E a crise E a crise E o dólar alto Deus nos trouxe aqui Para dizer Vai começar o melhor É agora É com crise Dilma não te para PT não te para Bandidos não te para Remaracan da Arábia Demônio não te para Macumbeira não te para Invejoso não te para O melhor para a tua vida Vai começar No meio desta crise Quem acredita Joga não para dar Olha para alguém do seu lado E diga calma o seu coração O melhor vai começar agora É Está descendo uma linguagem nova Na boca de alguém agora O céu está gritando Dentro do grande templo hoje E está dizendo Levanta a tua cabeça Porque está vindo algo aí Que ainda não chegou Na tua vida até hoje O melhor vai começar A partir de agora Se dependesse de Maria Jesus tinha ido embora Porque ela está dizendo assim Acabou Jesus está dizendo Começou Ela está dizendo Terminou Jesus disse Vai chegar agora Se dependesse de Maria Jesus ia embora E se Jesus fosse embora Não teria feito milagre E se não tivesse feito milagre Esse casamento teria sido Uma tragédia Então segura essa que está descendo do céu Segura essa que Deus vai mandar do céu Graças a Deus Pastor Sebastião Pastor Sebastião Que a bênção Que o milagre Pastor Rubens Salvação Céu Unção Ministério Chamada Milagre Não depende de Maria Depende de Jesus E como não depende de Maria Ele olhou para a própria mãe E disse Mulher Alto lá Quem manda aqui sou eu Não é chegada A minha hora Mas vai chegar a hora Que eu vou aparecer nessa festa E vou acabar com o problema E vou acabar com o problema do vinho Que acabou aqui dentro Pode deixar falar que acabou Pode demônio espumar o canto da boca Dizendo que teu ministério acabou Deus está te dizendo Espera Se acalma Que vai chegar a hora Que eu vou aparecer na tua vida Vou aparecer na tua casa Vou aparecer na tua rua Vou aparecer naquela repartição Vou aparecer naquele gabinete Sai da frente capeta Jesus está com nós Ele olhou para a mãe e disse assim Mulher Dobra atenção Tem coragem de chamar a sua mãe de mulher? Tem coragem de chamar a sua mãe de mulher? Seria essa a maneira correta De um filho se reportar a minha mãe? Chamando-a de mulher? Eu por exemplo Se eu olhar para minha mãe Pernambucana De serra talhada Terra de Lampião Conhece? Braba que sofre E disser Ô mulher Vem cá Casado e pai dos filhos Apanha até hoje se brincar E não que se apanhe na sua também Porque esta não é a maneira correta De um filho se reportar A uma mãe Pastor Leonardo Jesus voltou com a educação com a mãe? Claro que não Por que não, pastor? Por dois motivos Pelo menos Ele jamais deixaria-se marizento O mandamento dele é este Honra o teu pai Respeita A tua mãe Para que o Senhor prolongue os teus dias na face da terra Quem desobedece pai e mãe Vive menos E portanto Em segundo lugar Você tem que entender Que ele era 100% homem E 100% Deus Tinha hora que falava como homem Mas tinha hora que falava como Deus Exemplo Como homem ele diz Tô cansado Marcos 4,35 Ele pegou a almofada E dormiu na poupa de um barco Em uma viagem com os discípulos Cansado Mas como Deus Ele abriu a boca E matou os 11,28 E disse Vinde a mim Todos os que estáis cansados E oprimidos Que a luz aliviarei Como homem Ele disse Tenho fome Tô com fome E mandou os discípulos Correrem fio Para ele comer Ele comeu peixe na brasa A beira mar Ele comeu na ceia Ele comeu com os publicanos Ele comeu nas festas Ele se alimentou Ele tinha fome Mas como Deus Ele disse Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Como homem Ele disse Tenho sede Eu tô com sede Inclusive na hora da cruz Mas como Deus Ele abriu a boca e disse Eu sou fonte de água viva E quem beber dessa água Nunca mais terá sede Quem beber Deixa eu ver Quem beber Por isso que quando Maria Vem de lá pra cá Dizendo acabou Acabou Negativa Negativa Querendo mandar Querendo pressionar Ela vem quieta Ela vem angustiada Ela vem querer pressionar Jesus E Jesus Olha pra ela E se reveste Na sua divindade Olha pra ela Como Deus E fala com ela Como Deus E como Deus Ele olha pra ela E diz Mulher Que tenho Eu Contigo O que tenho Eu a ver Com essa agitação Sua Com essa Pressão Sua Ainda Não é Chegada A minha Hora Quando Jesus Olhou pra mãe E disse Mulher Atitude de Maria Agora Partiu pra cima dela Igual minha mãe Partiria Brigou com ele Igual sua mãe Brigaria É claro que não Quando ela olhou Pra face dele Que ela Ouviu a tonalidade Da voz dele Ela pensou Não é o menininho Da carpintaria Que tá falando Tá falando diferente Ela fez Foi se tremer Todinha Olhou pros serventes E disse Não tá mais aqui Quem falou Façam Tudo O que ele Mandar Ela tá dizendo Não me obedeça Obedeça a ele Porque ele tem Eu não tenho Ele pode Eu não posso Ele faz Eu não faço Ele é Eu não sou Então glória pra ele Obedeça a ele Meu Deus Vai apertar agora Mas vai ficar bom Calma Até a mãe Se rendeu Ao filho Até a mãe Deu glória Pro filho Até a Maria Se rendeu A Jesus Se a própria mãe Deu glória Pro filho Porque é que ainda Tem uns crentes Que vem num congresso Como esse Só fica andando Só fica pra lá e pra cá Não abre a boca Pra não glória Pra não Você não é melhor Do que Maria Olha pra alguém Do seu lado E diga pra ele Dá glória Porque você não é melhor Do que Maria Dá glória Porque você não é melhor Do que Maria Dá glória Porque você não é melhor Do que ninguém Você não é melhor Do que ninguém Entrou aqui dentro Então pelo amor De Deus Se joga Do chão E glorifica Se renda Ele Porque é que Jesus chama Mãe de mãe Eu vou dizer um negócio Não se assustem É claro Que Jesus viveu 33 anos Na terra Ele conviveu Com a mãe Ele morou Com a mãe Ele chamou A mãe Muitas vezes De mãe É claro Mas na Bíblia Pelo menos As duas referências Que ele se reportou A mãe Ele nunca chamou A mãe de mãe Ele sempre chamou A mãe de mulher Quer ver? Comércio Do ministério Canal da Galileia Mulher Que tem o meu cultivo No fim do ministério Empendurado na cruz A mãe está no pé da cruz Junto de João Ele podia olhar para a mãe E dizer Mãe Mas mesmo na cruz Ele olhou para a mãe E disse Mulher Eis aí o teu filho João Eis aí a tua mãe Por que que os escritores Fizeram questão De registrar Somente os momentos Que Jesus olha para a mãe E chama a mãe de mulher É simples Porque quando Jesus Chama a mãe de mulher Jesus está colocando Maria no lugar dela Pastor me explica aí Como é que Jesus está colocando Maria no lugar dela É simples também Jesus está fazendo ela Lembrar todo instante A profecia De Gênesis 3 e 15 Que da semente Da mulher Ela Nasceria um Que esmagaria A cabeça da serpente Ele Quando ele chama a mãe de mulher Ele está dizendo assim Não se esqueça Quem é você Você É o canal Da profecia Mas eu Sou a profecia Cumprida na terra Se você é o canal E a sua profecia Quem é maior Quem manda Nessa festa Quem manda Aqui dentro Quem manda No congresso Quem manda Na sua casa Quem manda Na sua chamada Quem manda No seu ministério Quem manda Não é homem Quem manda Não é sistema Quem manda Não é protocolo Quem manda E você É ele É maracalabaxandaraia Balança esse crente Do lado aí E diga pra ele Acalme o seu coração Porque quem manda É Jesus Quem dá a última palavra É Jesus Maria não pode Determinar nada Sistema não pode Determinar nada Quem determina É o céu Quando Jesus diz Mulher Que tenho eu contigo Ainda não é chegada A minha hora Maria sumiu Procura Maria No texto depois Nem depois do milagre Pastor Ela apareceu mais Ela sumiu Ela disse Obedeça a ele Que eu Me intrometi aí Não devia nem ter Entrado nessa história Ela sumiu Mesmo depois do milagre Ela não aparece Porque ela sumiu Quando ela desapareceu Jesus entrou Porque o milagre acontece Quando eu desapareço E deixo ele aparecer Quando Maria saiu O tempo chegou do milagre Jesus disse Agora chegou a hora De começar no ministério Ele chamou os serventes E Jesus foi Para um lugar Onde tinha Seis talhas De pedra Repita comigo Seis talhas De pedra Pode ser mais alto Para você não esquecer Vai lá O que essas talhas Eram para as purificações Dos judeus Que eles lavavam Os pés lá embaixo E as mãos E subiam Para o cenáculo Da festa Purificados Aqui já é outra mensagem Mas escute Quando ele chegou lá Ele chegou perto Das seis talhas De pedras rústicas Feias Sujas E o pior Todas vazias Porque os convidados Que passaram por ali Gastaram água Nem água tem Naquelas talhas Os serventes Estão pensando O que é que ele Quer aqui Aqui não tem nada Aqui não dá nada Pois é aonde você Acha que não dá nada Que dá Enquanto eles estão Pensando isso Jesus está pensando Pois daqui vai sair O melhor vinho Da história do mundo Vai dar E vai sobrar Nessa festa Jesus está Do lado Dessas talhas Olhou para os serventes E disse assim Encham As talhas De água Eles devem ter pensado A festa Não está precisando De água A festa Está precisando De vinho Mas quando Jesus Fala É melhor obedecer Porque se ele Está falando Ele sabe O que falou Portanto Jesus está dizendo Dobre atenção Receba isso Que Deus Já mandou Do céu agora Uma década Agora eu quero Que vocês Dobrem atenção Mais ainda Porque isso aqui É muito forte Para vocês Jesus está dizendo Assim Eu Estou pronto Para fazer Um milagre Desde Que vocês Estejam Dispostos A encherem As talhas Quem é espiritual Entendeu aí Mas eu vou melhorar Jesus está dizendo Assim Eu estou pronto Para fazer A minha parte Desde que vocês Estejam dispostos A fazerem A vossa Parte Jesus está dizendo Encher as talhas Vocês podem Transformar em vinho Só eu Então Jesus está dizendo O que vocês Podem fazer Nem me chamam Nem me chamam Que eu não faço Mas o que vocês Não puderem Sai da frente Que é comigo Porque tem gente Que nem aquilo Que ele pode E deve fazer Ele quer fazer E depois fica E depois fica falando Mal de pastor De igreja De Deus De diabo Coloca a culpa Todo mundo Mas nunca Ele que não quer Ele que não quer Fazer Quer pregar Mas não quer ler Quer bíblia Quer cantar Mas não quer ensaiar Quer faculdade Mas não quer vestibular Quer milagre Mas não quer orar Quer vitória Mas não quer congregar Quer bênção Mas não quer ser crente Quer vitória Mas não quer encher talhas Jesus está dizendo Aqui dentro Enche as talhas Que eu faço milagre Cadê os enchedores De talhas Cadê os enchedores De talhas Em 2016 Eu profetizo Uma década Vocês encheram talhas Como nunca encheram Antes na história Recalama Xandareia Prepara Porque Deus vai levantar Missionário Para exportar Deus vai levantar Pregador Para pregar Deus vai dar Formação Para jovens Deus vai dar Casamento Deus vai te dar Vitória Se você encher as talhas Ninguém pode impedir O que Deus já determinou Eles encheram E aqui eu vou resumir Que eu vou encerrar Agora Quando eles encheram Eles não apenas encheram O texto diz que eles encheram Até em cima Até em Até em Então não encheram pela metade Então não encheram apenas um pouquinho Então não encheram apenas algumas talhas Encheram-nas Plural Todas Até em Cima Transbordou O que significa isso Pastor? O que eles começaram Terminar Porque tem gente que nunca termina O que começa Depois que é vitória Começa o ano crente Termina desviado Começa o ano fogo Piro sapateando Termina murcho e frio Começa o curso Não termina Começa a faculdade E tranca a madrícula Começa o namoro Nem chega no noivado Noivado nem chega no casamento Casamento dura um ano Pelo amor de Deus Termina o que você começou Quando está transbordando Jesus transformou em vinho Quando transformou em vinho Mandou levar para o mestre de sala Quando o mestre de sala Provou aquela água Transformada em vinho Que ele não sabia de onde tinha vindo Ele chamou o noivo Olhou para o noivo E disse Todo homem Põe primeiro vinho bom Quando o povo já bebeu bem Coloca o inferior Mas até agora tem um vinho bom aí Tem um vinho diferente O noivo disse Eu comprei vinho bom E vinho inferior deputado O mestre de sala disse Não, você comprou um vinho bom E um vinho melhor Porque tem um vinho aí Circulando que eu nunca bebi Na minha vida O noivo disse Então eu não estou sabendo de nada Aconteceu um milagre O milagre aconteceu lá embaixo Nas palmas E ninguém nem sabia ainda Lá em cima no cenáculo Tem milagre acontecendo Enquanto você enche palmas Que você nem está percebendo Você está aqui nesse calor Você pagou o preço Uma década E Deus te trouxe aqui Para te dizer Tem milagre para você Me ver Depois desse congresso Que você nem percebeu ainda E sabe o que aconteceu? O mestre ela disse assim Eu nunca experimentei Um vinho desse E eu vou lhe responder hoje Por que que esse homem Nunca bebeu Um vinho daquele? Só porque ele nunca tinha Bebido aquele vinho Porque ninguém na terra Também nunca tinha Bebido antes Pastor Porque ninguém nunca Tinha bebido antes É simples Mas você vai dar glória a Deus Porque esse vinho Água transformada em vinho Não veio Não veio da uva Ou veio Não veio da terra Não veio das vinhas Do campo Não foi colhida por homens Pisada em lagar Curtida E colocada em barris Isso era água E milagrosamente Foi transformada em vinho Ai meu Deus do céu Remaxa Literalmente Isso não foi fruto da terra Isso foi fruto do céu Estenda as suas mãos assim Que eu vou encerrar Quem enche talhas Quem faz a sua parte Quem faz o que é possível Quem corre atrás Quem se envolve Deixa de viver coisinhas da terra Pra viver coisas do céu O ano está começando E Deus está perguntando pra você Você não acha Que está na hora De viver algo do céu Na sua vida Em uma década Não está na hora De viver algo ainda maior Algo do céu No teu ministério Algo do céu Na tua chamada Então são os enchedores De talhas Que querem viver Algo do céu Vai ficando de pé Vai ficando de pé Vai ficando de pé Tenha um abraço Pelo menos duas pessoas E diga pra ele Enche as talhas Porque esse ano Você vai viver algo do céu Na sua vida Abraça essa moça bonita Esse ano O Senhor vai viver algo do céu Na sua vida Faz a tua parte Faz a tua parte Que você vai viver algo do céu Meu Deus Eita Eu estou vendo lágrima nos olhos Eu estou ouvindo línguas estranhas Aqui Sabe o que é isso? É os enchedores de talhas Que estão dizendo assim Esse ano eu vou mudar Quer um ano diferente Seja primeiro diferente Quer que o ano mude Mude primeiro você Eu tenho duas palavras Para profetizar aqui A primeira Levanta a mão Me prepara para dar uma glória Mas meu irmão Não economiza não É uma glória bem alto A primeira palavra é essa Enquanto você enche as talhas Deus enche você Olha aí Olha aí Por isso que tem crente Que pula daquele jeito Porque enquanto está enchendo as talhas Deus está enchendo ela Deus está enchendo ele Deus vai te encher Na proporção que você também fizer O segundo Pastor Rubens Meus pastores Mais experientes Mais intercessores do meu ministério A segunda palavra é essa É uma década Segura Ela é pesada Mas é com essa palavra Que você vai dar glória Porque se você não dá glória É porque você não entendeu nada Do que eu preguei Assim diz o Senhor Cuiadra Região Mato Gros Grande Templo Esse ano Tem mais talhas Para você encher Do que vinho Para você beber Descruza esses braços Desce desta rede Sai desse marasmo espiritual Acaba com esse comodismo Tem palha para você encher E você fica brincando de ser crente E você fica brincando de fazer culto Enche as talhas Agora que eu quero ver missionários espalhados Pelo grande tempo Missionários espalhados Pelo grande tempo Eu quero perguntar para você Que não é crente Você que não é evangélico Mas quer aceitar Jesus hoje Cadê a primeira vida Que quer aceitar a Jesus Cadê os missionários Que foram buscar a almas Cadê a primeira vida Que quer aceitar a Jesus Olha lá Está vindo o jovem ali Emocionado Chorando Levante a tua mão E dá glória Que a primeira está vindo Está reconciliando Cadê a segunda vida Cadê a segunda vida Olha lá A segunda está aqui Com as duas mãos levantadas Quem pode adorar Cadê a terceira Cadê a terceira Olha lá A terceira está vindo A terceira está ali Me ajuda aí Pastores A terceira está aqui Vem pra cá Vem pra cá Cadê a quarta Ali É Cadê a quarta Cadê a quarta A quarta está vindo aqui no meio Acorda a tua vida Aqui no meio Cadê a quinta Cadê a quinta Cadê a quinta Dessa Dessa arquibancada Para o encontro Com Jesus hoje Cadê a quinta É a quinta ali É Olha lá A quinta está ali A quinta está aqui Cadê a sexta Aleluia A sexta está ali É Maracambaraia Cadê a sétima Olha a sétima Está vindo aqui no meio A sétima está aqui Me ajuda aí A oitava está aqui Cadê a nona Cadê a nona Cadê a nona Cadê a nona A nona A nona A nona A nona Cadê a nona Cadê a nona Está ali Vai me dando hora Chorando Chore mesmo Minha filha A nona está ali Cadê a décima Cadê a décima Me ajuda aí Me ajuda aí A décima está aqui Cadê a décima primeira A décima primeira Vamos ter paciência Porque tem gente Vindo de lá longe Cadê a A décima primeira Está vindo lá Vem moça Vem Cadê a décima segunda A décima segunda Olá A décima segunda Vamos dar glória Por cada alma Irmãos A décima terceira Está aqui Estou perdendo a voz A décima quarta Cadê Essa já contou Cadê a décima quarta Vem meu rapaz Vem abençoado A décima quarta Está ali Cadê a décima quinta Quem Você Já de gravata Assim crente Oi A décima quinta Está aqui Quem pode adorar Olha lá Está aceitando Jesus Jesus já está renovando Jesus já vai batizar Ali A décima sexta Está ali Vem meu filho A décima sexta A décima sexta Vem A décima sétima Também Aleluia Esse jovem ali Aleluia A décima sétima Cadê a décima oitava A décima oitava Cadê Irmão Levante a mão Se você está carregando alguém Auxilia aí Levanta a mão A décima oitava Não Ele já foi contado Cada um só tem uma arma aqui Olha lá A décima oitava Está ali A décima nona Esse aqui Esse aí eu contei Estou ligado aqui Visão de águia A décima oitava A décima nona Está ali A décima nona está ali Cadê a vigésima A vigésima já está aqui Deus abençoe Cadê a vigésima primeira A vigésima primeira Aqui A vigésima segunda está aqui Quem pode adorar Cadê a vigésima terceira Está vindo no corredor ali A vigésima terceira está chegando aqui Com a filha Cadê a vigésima quarta Olha lá A vigésima quarta está vindo lá Vem, vem, vem Você Olha aí Já está crente Vigésima quinta Dá glória minha filha Que Jesus vai te renovar aí Vigésima sexta Vigésima sexta Essa mocinha está vindo aqui Vigésima sétima Vindo aqui no meio Oh meu Deus Vai dando glória irmão Cadê a vigésima oitava A vigésima oitava também está vindo A vigésima oitava também está vindo Cadê a vigésima nona A vigésima nona Cadê a vigésima nona Está vindo? Então vem meu amigo Vem A vigésima nona está vindo Está vindo feliz Levantando a mão do céu Cadê a trigésima? A trigésima alma A trigésima oitava A velhinha preciosa de Jesus Cadê a trigésima? A trigésima está aqui Vai olhando aí Que eu vou olhando aqui A trigésima primeira está ali Eu quero me dirigir ao senhor Vice-governador Com todo o respeito A Bíblia diz Não é por força Nem por violência Mas pelo Espírito Santo O senhor sente De aceitar a Jesus? É? Então levanta a mão assim Olha lá Olha aí Trigésima segunda Quem vai orar pelo vice-governador Cadê a trigésima terceira? Olha lá Duas Trigésima terceira Trigésima quarta Trigésima quinta Essa moça aqui bonita Trigésima sexta Trigésima sétima Aleluia Aleluia Cadê a trigésima oitava? Cadê a trigésima oitava? Cadê a trigésima oitava? É você minha filha também Trigésima oitava ali Aleluia Quarenta Trigésima Cadê a quarenta? Quarenta ovelhinhas Quadragésima Cadê? Quadragésima Quadragésima Ovelhinha preciosa De número quarenta Cadê? Ovelhinha preciosa De Jesus De número quarenta Cadê? Deus abençoe Senhor Ali mais um Cadê? A ovelhinha quarenta e um Cadê a ovelhinha quarenta e um Aqui Tá aqui Ovelhinha quarenta e um Tá aqui Quem pode adorar? Cadê a ovelhinha? Quarenta e dois Cadê? Quarenta e dois Quarenta e dois Quarenta e dois Cadê? Eu não posso me estender mais Eu vou entregar o microfone Ovelhinha quarenta e dois Porque a Eliane Martins Vai louvar dois livros Enquanto ela vai louvar nós vamos orar aqui por eles Cadê a ovelha? Você não nasceu pra ser cavalo do diado Você nasceu pra ser ovelha de Jesus Cadê a ovelha quarenta e dois? Tá vindo? Tá vindo? Olha lá Ovelha quarenta e dois Um adolescente Ovelha quarenta e três Olha lá Vem minha filha Vem Cadê uma moça aí no meio do caminho pra dar um abraço nela? Ovelha quarenta e três Tá vindo? Cadê a ovelha quarenta e quatro? Enquanto ela Cadê a ovelha quarenta e quatro? Olha lá A ovelha quarenta e quatro Tá lá Vem minha filha 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 Você é a ovelha quarenta e cinco Vem 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 Não sabes Ovelha quarenta e cinco Nem mesmo para onde ir Ovelha quarenta e seis Aí Ovelha quarenta e seis Ovelha quarenta e seis Vai mudar Ali também Ovelha quarenta e seis Ovelha quarenta e seis Ovelha quarenta e seis Cadê a ovelha quarenta e seis Cadê a ovelha quarenta e seis Tem que dar mais sim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrampar do pulmão do poço Vai te arrampar do pulmão do poço Vai te fazer o mar de novo Vai mostrar para todos os teus inimigos Cadê a ovelha quarenta e seis Cadê a ovelha quarenta e seis Com a primeira quarenta e seis Com a primeira quarenta e seis Deus não deu o seu Se ele te prometeu Se considera Faz-me vencer Ovelha 55 Ovelha 55 Mas se Deus for sou a minha filha Também vai mudar A tua história Deus não deu o seu único filho Cadê a Ovelha 56? Nós nem vou um outro Derramar os seus santos Ovelha 56 Ovelha 56 Jesus contém as suas ovelhas Vai te apontar Do contato com o contato Te derretir Mas não vai mostrar Para todos os seus inimigos Que ele sempre Eu esteve contigo E eles viram te olhar E vão dizer Cadê o rei? 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 55 almas Cadê a Ovelha 56? Cadê? Enquanto a igreja roba Enquanto a elea ele roba Vem a minha galinha Cadê a Ovelha 56? Cadê a Ovelha 56? Cadê a Ovelha 56? Cadê a Ovelha 56? Cadê? 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 Você é o vencedor Você é o vencedor Agora olhe para mim Você é o vencedor Aleluia Aleluia Olhe para mim Tem 56 ovelhinhas aqui Mais uma 56 57? 57? Eu já perdi Foi a conta 57 Aqui tem 60 Tem 70, tem 80 Oxalá que todos viessem E não saísse daqui Um sequer sem aceitar Jesus Afinal de contas Esse congresso foi feito para glorificar Deus E por causa de você 57 Cadê a ovelha 58? Olha lá A ovelha 58 está aqui Agradece a Deus Foi a vida dele Cadê a ovelha 59? Olha Deixa eu perguntar Só para a igreja aqui Só para os crentes O Madeque Eu vou perguntar para vocês agora Perguntar para a igreja do senhor aqui em Cuiabá Só para 59 Saber a 60, 61, 62 Quantos crentes Quantos crentes aqui Que já são crentes Aceitariam Jesus de novo? Todos aqui aceitariam Jesus de novo E você vai continuar aí? Ou vai vir para cá? Vem Cadê a 59? Cadê? É isso mesmo? Cadê a 59? Cadê? Aqui 59 aqui Cadê a 60? Cadê a 60? Ovelha de número 60 O Cristo da Crustos chama Olha aqui 60 60 Cadê a ovelha de número 61? A ovelha de número 61 A Helene vai levar mais um hino agora Vem Vem Aleluia Ó Cadê? Está vindo aí? Aleluia 61 Glória a Deus 61? Cadê? Olha lá 61 Cadê a ovelha 62? 61 62 Não está Cadê? Cadê a 62? Estenda as suas mãos para cá Olha lá Calma que está vindo a 62 Está onde? Eu não estou vendo Olha lá Lá 62 Venha Eu de pressa 62 está vindo A 63 já pode vir Cadê? Cadê a 63? Cadê? Ali? 63 está aí Cadê a 64? Estenda as mãos para cá Porque o tempo foi mesmo 63 Enquanto a alova pode vir mais E a gente vai contar Olha lá 64 Está vindo aqui Só o que interrompe aqui é almas 64 Cadê a ovelha 65? Está aqui Ovelha 65 Deus abençoe Meu irmão Cadê a ovelha 66? Cadê? Cadê a ovelha 66? Ovelha 66 Aqui de mão levantada Cadê a ovelha 67? Está vindo lá De mão levantada 67 68 Está vindo lá também 70 70 70 70 70 já está aqui 71 Olha lá aquele senhor de mão levantada 71 Cadê a 72? Cadê a 72? Cadê a 72? E se Seja tão contado Do senhor E as três 72 Estenda as suas mãos para cá Senhor No nome de Jesus 72 vidas estão aqui no altar 73 Está chegando ali Mas nós já estamos orando Pedindo que o senhor Tome conta dos corações Dessas 73 ovelhinhas Que aprove o senhor Chamar agora Pelo seu espírito Que convence o homem Do pecado Da justiça E do juízo Adeus Perdoa os seus pecados Apaga o passado Escreve o nome deles No livro da vida Firma os pés deles Na rocha Ó Pai querido Tua serva vai levar E enquanto ela vai levar Nós vamos nos alegrar Ó Pai Abraça Quanto abraça Essas almas Renova o teu corpo Que ainda ficou Dentro desta igreja No nome do senhor Jesus E a igreja tem alto Diga amém Porque a 75 A 74 Está vindo lá Aleluia Louva a mãe Que nós já oramos E vamos orar por mais Que nem Aleluia Amém Amém